O que é importante? Vamos para a seara do importante, então, na tríade do tempo. Você provavelmente já pegou uma listinha de começo de ano que eu sei e colocou assim, sonhos e objetivos para 2017. Este ano eu vou arranjar um novo emprego, um namorado, vou ganhar mais dinheiro também, está bom de trocar o carro e, finalmente, eu vou financiar a casa própria. É isso. Todos nós fazemos essa listinha de desejos. Eu não estou aqui para dizer se essa listinha chega a ser objetivo ou não, isso é um assunto para o próximo curso, mas sim para perguntar se você já parou e pensou se, na verdade, esse monte de coisa que você colocou para cumprir aí é verdadeiramente o que você está buscando. Olhe para dentro de si mesmo e responda qual é a sua motivação interna para conquistar esse monte de coisa. Não existe mágica. Não adianta colocar na listinha lá um monte de sonho, de desejo, de objetivo e até, às vezes, rabiscar lá na agenda no comecinho do ano, né, que vai cumpri-los porque você tem que olhar primeiro quais são as necessidades que aquele objetivo está visando suprir. Sim, porque se você ainda não percebeu, meu amigo, você está atrás de alguma coisa. E essa coisa não é necessariamente o objeto de consumo que você compra. Pode ser reconhecimento, pode ser paz, amizade, bem-estar, sobrevivência, poder, fama, notariedade, segurança, felicidade. Essas necessidades são nossas companheiras diárias e, por isso, às vezes, a gente leva uma baita surpresa quando, de repente, não mais que de repente, nosso cérebro começa a nos mandar mensagens e informações de que está afim de outras coisas, de outros desejos, outras coisinhas mais surgem na nossa mente e novos projetos começam a se formalizar, é, já no nosso consciente. E a gente se pega pensando em ter aquele filho que a gente não queria, aquela carreira que a gente nunca imaginou. Esse é o nosso progresso. É hora de você se acostumar, como eu falei, com as transformações que ocorrem com você. Preste atenção nas suas necessidades. Mas, peraí, se você está falando de um monte de necessidade, como é que a gente vai padronizar esse negócio para organizar, né? Porque aí você está me mostrando uma metodologia aplicável a qualquer indivíduo, né? Mas os meus desejos, minhas necessidades são supridas de maneiras diferentes do meu vizinho, da minha mãe, do meu cachorro. Parou. Gente, todos nós temos desejos mais ou menos homogêneos, que são, né, fruto do nosso DNA, da forma como a gente está neste mundinho físico, mental, né, do nosso equilíbrio básico enquanto seres humanos, para sobreviver, para estar aqui, procriar, né? Então, a gente tem que se alimentar, tem que exercitar, né, use it or lose it, cuidar da saúde, né, tem que ter um lugar para morar, um abrigo para dormir, né, cuidar das finanças, ter recursos materiais básicos, construir e manter relacionamentos, isso é o básico. Se vocês quiserem dar uma aprofundada, eu sugiro pesquisar a pirâmide de Maslow, certo? Ele faz uma certa gradação dessas nossas necessidades, né? Porque faz sentido, preste atenção, amorzinho. Se você não tiver condições de se alimentar, por que você vai estar preocupado em manter o relacionamento com alguém? Você não está conseguindo comer, não está conseguindo se sustentar, né, se nutrir. Então, continuemos. A padronização, assim, dessa metodologia, do que é importante, vai lhe servir, porque ela está baseada no equilíbrio que é de todos nós enquanto seres humanos, que pode ser adaptável para o seu pessoal, porque você vai especificar. Já pensou se não vivêssemos em sociedade e seguíssemos a todo tempo o nosso instinto? Aí nós poderíamos fazer o que quiséssemos, né? Mas talvez não tivesse muita coisa para fazer, né? Então, assim, quando você tiver com vontade de ficar sentado no sofá, vendo TV o dia inteiro, música o dia inteiro, pensa em toda a evolução que a sociedade teve para que você pudesse ter uma TV. Então, trabalhar é necessário. Sim, trabalhar é muito necessário. E aí a gente vem nas facetas da sociedade. Por quê? Porque, apesar de viver em sociedade, nos proporcionar essas maravilhas tecnológicas, tem que ser um lado negativo, é claro. Ela privilegia certos grupos, né? Ela diz o que é melhor e o que é positivo em certa época, às vezes retrogradamente, porque ela quer homogeneidade, né? O diferente é ruim. Então, numa comunidade mais fechadinha, vai ter certos parâmetros de comportamento, de atitudes, que talvez não condizam com a sua formação interna, né? Com o que você acha que é bom, que é positivo. Mas tem um lado positivo também. Por quê? Porque nós evoluímos. Graças a Deus, a sociedade anda evoluindo e o seu conteúdo e conhecimento vem sendo partilhado. Por isso é possível fazer uma padronização do que vai te fazer bem e fazer bem aos outros indivíduos. Por isso vive-se dizendo que fazer exercícios bem, comer frutas e legumes faz bem pra você. Então, preste atenção nesse lado positivo e use ele como uma base, um ponto de partida. Então, é através deste ponto de partida que se pode fazer um diagnóstico sobre coisas universalmente importantes que você já pode considerar no seu planejamento. Por exemplo, você visita com regularidade pessoas importantes na sua vida? Você tem um tempo que pode se dedicar a si mesmo? Planeja por escrito o que precisa fazer na semana? O tempo pra você está passando na velocidade certa? Está conseguindo realizar o que você quer? Você estabelece prazos pra cumprir? Monitora e compara os resultados? Faz exercícios com regularidade? se alimenta adequadamente? Tem horas de lazer? O que me importa? Eu já sei de tudo isso? Ou bem, eu não sei, não tenho muito gravado ou não estou habituado, não costumo fazer. pare agora e faça essa análise pessoal do que é importante e primordial. Qual vai ser a prioridade sua pra estabelecer ou restabelecer um equilíbrio que você perdeu? Porque tudo aquilo que a gente quer fazer que sai deste equilíbrio padronizado que eu estou falando, que envolve qualquer ser humano que esteja neste nesta terra vai exigir da sua parte um certo esforço. Certo? Certo novamente. Por quê? Porque suponhamos que você está buscando segurança financeira e aí aceita trabalhar para tentar uma promoção no trabalho. Aí você trabalha mais duas horas por dia, certo? Além das oito horas, mais duas, dez horas. Ou seja, você vai ter quatorze horas, né? Tirando as horas de sono aí umas quatro, depende do tempo que você dorme. E aí, esse tempo, ele é suficiente para o resto das coisas importantes que você tem? Ou, a longo prazo, continuar trabalhando duas horas a mais até conseguir essa promoção, vai de tirar o equilíbrio, te tirar a saúde, te deixar estressado. É preciso pensar muito bem nessas suas necessidades enquanto indivíduo. Certo? E dentro das especificidades, achar soluções. Para isso, você precisa conversar. Você precisa aprender a negociar com as pessoas, com seus familiares, com seus colaboradores, com seus amigos. Você precisa dizer que algo é importante para você. Por que é importante? Olha, é importante eu trabalhar mais por conta dessa promoção, porque além da segurança financeira, eu vou me realizar profissionalmente. Então, isso daqui é algo que eu não posso abrir mão. É uma coisa que eu gosto muito, que é muito importante. Olha como é diferente. E aí, você vai ouvir as necessidades dos outros. Certo? E se for, por exemplo, só segurança financeira e tem outra coisa que você possa fazer que não vale tirar tanto o equilíbrio, pode ser também negociado com a família. Olha que maravilha. Eu sei que parece muito simplista, mas é um ótimo ponto de partida. Use esse filtro. Compreenda a sua necessidade e comunique-se. Tá certo? Preste muita atenção, porque se você deixar de lado o importante, ele vai se tornar urgente.